Fala meu parceiro rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando o confronto do Mengão pela Copa Libertadores da América, vamos bater um papo aí sobre a semifinal, adversário do Flamengo definido, vamos estar batendo um papo aí também sobre os próximos jogos do Flamengo, vamos bater um papo sobre o goleiro que pode estar de saída do Flamengo e várias outras notícias do Mengão, então assiste o vídeo completasso para você ficar por dentro de tudo, meu amigo, se inscreve no canal, dá essa moral para nós quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, então dá essa moral, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilo, não se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, é o seguinte, domingo, eu vou trazer uma novidade para vocês através do Canal 2, hein? Então corre para o Canal 2, Pedrão Oficial, só digitar na aba de busca que você vai achar, se inscreve lá que eu vou trazer uma novidade para vocês diretamente do Canal 2, hein? Domingo, a partir de domingo, mas já corre lá e se inscreve, tá? O negócio é o seguinte, meu parceiro, adversário definido para o confronto da Copa Libertadores da América, pois é, e o Flamengo vai enfrentar a equipe do Vélez Sárcio da Argentina, jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores da América, primeira partida em Argentina, né? Lá na Argentina e Buenos Aires e partida de volta no Maracanã, no Rio de Janeiro, porque o Flamengo tem a melhor campanha fora de casa, né, rapaziada? E a tricolada, os tricolores parecem ter uma amizade com o Vélez, não sei de onde aí, já estão fazendo união aí, fluvelha, sei o que, só tem que avisar para o Vélez, que esse timeco aí não tem tradição Libertadores, né? Não tem nenhuma Libertadores, sequer frequenta Libertadores aí nos últimos anos, foi eliminado em pré-Libertadores recentemente, vai dar azar para o Vélez aí, o Fluminense e o Mengão vai avançar a final da Copa Libertadores da América, beleza, meu parceiro? Flamengo e Vélez definindo o confronto da semifinal da Copa Libertadores, e as datas, tá, ou vai ser dia 30 ou dia 31, tem que ver qual jogo o SBT vai escolher para transmitir, acho que eles vão escolher o jogo lá do Palmeiras, tá, é só um palpite, ainda bem também, né, porque o pessoal, eu não vi porque eu estava no jogo, mas o pessoal que viu de casa falou que a transmissão estava babando o ovo do Corinthians, né, o Théo José estava todo momento torcendo para o Corinthians, que não sei o quê, então, tomara que seja a ESPN que transmite também, pelo menos o Paulo Andrade transmite com imparcialidade, né, então o jogo de ida dia 30 ou 31, dia 30, terça-feira, 31, quarta-feira, vamos ver o que a SBT vai querer fazer, e o jogo da volta uma semana depois, dia 6 ou dia 7, tá, dia 7 ou dia 8, depende aí, né, qual vai ser a escolha do SBT, vamos ver aí, mas dessas datas aí não fogem, então ainda nesse mês teremos o confronto de ida, Flamengo e Vélez, pela semifinal da Copa Libertadores da América, há mais ou menos 20 dias, 19, 20 dias, Flamengo e Vélez vão se enfrentar aí pela Copa Libertadores da América. E o Galo, hein, rapaz? Mas e o Galo, hein? Como é pipoqueiro o Galo? Eu vou contar um negócio para vocês, viu? Que timeco pipoqueiro esse Atlético Mineiro, cara. Que pipoqueiro esse Atlético Mineiro, cara. Caraca, maluco, com dois jogadores a mais, e ainda deixou o Palmeiras levar para o Perno, levou para o Perno, eu falei, acabou. Acabou. Palmeiras vai levar, porque você joga o jogo inteiro pensando em levar para o Perno, outro time não quer levar para o Perno, vai para o Perno, outro time também é o Perno parado físicamente, psicologicamente. E o Rubio recuou também, que se dane. Que embaçasse daí, Palmeiras. Mas eu quero o Palmeiras na final, meus amigos. Os jogadores do Flamengo têm que entrar com sangue no olho, com intensidade, ganhar do Vélez e querer o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América. Teremos uma chance histórica de tentar reverter essa situação, de vencê-los numa final de Libertadores e tentar reverter essa zoação que eles nos zoam. O Flamengo vai ter, tem essa oportunidade, tem que passar do Vélez. Gente, também não vou me ignorar, o Vélez está no vigésimo, meu amigo, isso é time argentino, é Libertadores, é Catimba, não sei o que. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas o nosso time é melhor, vamos pra cima e vamos ganhar essa parada aí. Beleza? E ó, o Atlético Paranaense joga hoje, né? Hoje tem jogo do Atlético Paranaense contra o Estudiantes, daí sai o confronto do jogo contra o Palmeiras. Vamos lá, gente. Vamos estar passando o próximo assunto, mas antes se inscreve no canal, véi. Dá essa moral pra nós, tem o botão vermelho aí embaixo, aperta, aciona o sino, amassa o like, se inscreve aí, beleza? Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, ó, rapaziada do Flamengo, os jogadores do Flamengo, estão de volta ao CT, sem treinamento, ganharam uma folga merecida na quarta-feira, após o confronto contra o Corinthians, e hoje estão de volta ao Ninho do Urubu. A atividade está marcada aí para as 9 horas, estava, já passou das 9 horas, marcada para as 9 horas, certamente nesse momento que eu tô gravando, vídeo de jogadores que estão trabalhando lá no Ninho. E ao meio-dia, sempre lembrando, né? Pode ser meio-dia, já pode ter passado de meio-dia, né? Depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Tem a coletiva do lateral-direito uruguaio Guilhermo Varela. Coletiva de apresentação do lateral-direito Guilhermo Varela. Beleza, meus amigos? Tranquilão? Então vamos lá, vamos estar passando aí para o próximo assunto. E vale lembrar que esse jogo Flamengo e Vélez já aconteceu na fase de grupos do ano passado. O Flamengo venceu lá por 3x2, empatou em 0x0 no Maracanã. Deve ter perdido um monte de gol, certamente. Em 95 pela Supercopa dos Campeões, alguma coisa assim, quando o Flamengo tinha Romário, Edmundo, né? Teve um, rolou um caô danado, uma brigaiada danada. O cara deu um soco na cara do Edmundo. O Romário chega de voadora no cara do Vélez em 95. O Flamengo ganhou esse jogo. Inclusive o Flamengo tem bandeirão. A Flamanguassa, né? Ah não, Flamanguassa não, perdão. A Urubuzara tem um bandeirão, né? Que é o... acho que é o Romário, rapaz. Dando uma voadora no jogador do Vélez. Aí tem essa questão da amizade com o Fluminense e do Vélez aí também. Então, chapa vai ser quente aí para esse confronto. Flamengo e Vélez pela Copa Libertadores da América, beleza? O negócio é o seguinte, nação. CBF define a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense. Agora de domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Quem apita o jogo é o senhor Wilton Pereira Sampaio. E olha, ao contrário das últimas vezes que eu critiquei de forma incisiva o Wilton Pereira Sampaio, se ele não resolver ficar marcando faltinha atrás de faltinha e travar o jogo inteiro, ele vai fazer uma boa arbitragem. Porque no último jogo que ele apitou do Flamengo, que foi Flamengo e Galo, pela Copa do Brasil, ele fez um bom jogo. Rola a bola, rola a bola. Parou de ficar marcando aquelas faltinhas inúteis, faltinhas inexistentes que só servem para ficar parando o jogo. Ele fez um bom jogo, apitou bem. Então aqui a gente não tem opinião para sempre. A gente muda de opinião. O cara apitou bem? Apitou bem. Então vamos ver como é que ele vai sair nesse confronto com o time do Atlético, quando o Atlético Paranaense gosta de travar um jogo. E esse jogo aí, com certeza, o Flamengo vai estar entrando com o time reserva, né? Aliás, tem um confronto para jogar lá em Curitiba pela Copa do Brasil, que vai ser os dois times reserva. Vai ser o time reserva do Flamengo contra o time reserva do Atlético Paranaense, porque o pega-paca-pá vai acontecer lá em Curitiba na próxima quarta-feira. Já estou com a mega passagem de jogo comprado, já estou com o meu ingresso comprado. Vou estar lá em Curitiba para fazer uma cobertura bacana aí para vocês. Belezinha? Tranquilão? Então vamos lá, rapaziada. Vamos estar passando aí para o próximo assunto. Vamos bater um papo sobre Pablo Mari, meu querido. Pois é, a ida do Pablo Mari do Arsenal para o Monza da Itália poderá render mais de 10 milhões e meio de reais ao Flamengo. O zagueiro vai ser emprestado ao clube italiano, que fica obrigado a comprá-lo por 5 milhões de euros se permanecer na primeira divisão. Então se o Monza não cair para a segunda divisão da Itália, no final da temporada italiana, vai pingar o Pix de 10 milhões e 500 mil reais aí no Flamengo. Informação do Fred Hub e do Globo Esporte.com. Então vamos torcer para isso estar acontecendo, para essa grana aí pingar nos bolsos, nos cofres rubro-negros. Beleza, nação? O negócio é o seguinte, meu parceirinho. Então vamos lá. Sequência de jogos do Flamengo. Sete jogos em 24 dias que vão decidir o ano rubro-negros. Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo pelo Brasileiro, Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro, Flamengo e Ceará pelo Brasileiro, não. Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro, Vélez e Flamengo pela Libertadores, Flamengo e Ceará pelo Brasileiro, Flamengo e Vélez pela Libertadores. Então o negócio é o seguinte, já percebi aqui que o Flamengo joga contra o Botafogo e logo após enfrenta o Vélez pela Libertadores. Ou seja, esse jogo é no Newton Santos, o Flamengo mandou esse jogo contra o Botafogo em Brasília, no primeiro turno, perdeu por o Botafogo. Esse jogo é lá no Engenhão, no estádio do Botafogo e o Flamengo vai levar a última reserva, porque vai ter Libertadores na Argentina. Flamengo volta e enfrenta o Ceará no Maracanã, também com o time reserva, porque tem de novo o Libertadores, dessa vez, no Maracanã. Então assim, vai ser extremamente difícil. Ainda tem um jogo contra o Palmeiras, mas aí dá pra botar o time misto, titular, porque depois é jogo do Brasileiro também e antes é o jogo da Copa do Brasil. Então assim, vai ser extremamente difícil a gente conseguir somar os três pontos nessas partidas. Contra o Atlético Paranaense, até dá porque eles vão levar... Vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo, mas não impossível. O Flamengo vai ter que ser muito guerreiro pra conseguir somar esses pontos aí. Mas, enfim, nada é impossível. Vamos lá, gente. Vamos passar pro próximo assunto. Vamos estar comentando sobre o goleiro Augusto Inrossi. O Boca Juniors contratou o goleiro Romero em seleção argentina e agora o Augusto Inrossi passa a ser o segundo, parece terceiro goleiro, porque ele não quer renovar com o Boca Juniors. Ele queria um salário maior do Boca, não tá apto pra dar e vai deixar ele encostado lá. E o Flamengo continua já negociando o jogador pra próxima temporada de 2023, né? O Flamengo tem muito interesse na contratação desse atleta, beleza? Vamos lá, vamos estar passando pro próximo assunto. Segundo o Globo Esporte.com, o Flamengo encaminha a saída de Gabriel Batista para o Santa Clara de Portugal. Pois é, conversas estão adiantadas e a expectativa é de que o Clube Carioca solicite a liberação imediata ao Sampaio Corrêa, onde o goleiro está emprestado. O Brunegro manterá percentual em venda futura. Beleza, nação? Então, essas são as notícias do Flamengo, tá, meu parceiro? Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Bumingão vai ter uma novidade bacana pra vocês no Canal 2. Então segue lá no Canal 2, segue no Instagram, que eu vou falar no Instagram também. Beleza? Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações de Brunegro.